Oi Fala qual é a galera do Ficmiplay Quem fala com vocês é o Lipp E voltamos aqui com Clash Royale E sim galera, eu enfrentei aí um maluquinho Que tinha oito lendários no deck, mané O deck do cara era composto só por lendários Cê é louco, mané É ostentação total, meu Cê é louco, mané ou o cara gemou muito no jogo ou o cara tem uma sorte assim absurda né que pelo amor de deus já começa com um punch neurótico ali né mineiro e horda a horda logo elimina logo esse mago de gelo e da reta e o cara tinha princesa level 2 vai vendo nossa cara era muito cagada no cara tem 8 lendária e ainda tem várias lendárias ainda no nível 2 ainda não é e o cara é muito cagado mesmo nós logo definir o caminho peca meu que por sinal mini peca mata ali lumberjack princesa mané aí foi muito bom por sinal né mano quando o cara junta lava hall de spark no deck mano pode ter certeza o cara ele está zoando mano sei lá algo do gênero porque não é possível quem é o louco da cabeça que vai por lava hall de spark no deck nossa é louco é só posso tentar mesmo né ó lava hall de level 2 meu nossa lava hall de level 2 é tenso aí nós logo inicia com mineirinho ali meu porque eu pensei que ele ia lançar o lumberjack né meu ó lá o mago de gelo fica torrando lá o mineiro e quanto isso a nossa horda arrebenta mané por isso que eu coloquei o meu mineiro ali por isso mané se não ia dar merda fi o cara com o lumberjack level 2 eu já tava ligeiro né filho que o lumberjack level 2 não pode deixar ele bater na torre sozinho não filho se não é dislike aí mineiro defender com mineiro filhote princesinha ali para dar um suporte ali né para matar o mago de gelo eu pensei que o cara tinha errado o tronco aí meu mas não errou aí eu joguei um espírito de gelo só para zoar mesmo do outro lado só para gerar um pouco deck e o barrilzinho lá estourou um pouquinho a torre já hein meu a lá o espírito de gelo bateu agora no lava áudio é louco o lava áudio na verdade é o que galera vai algumas pessoas falam que o lava áudio ele é um cachorro eu particularmente acho que o lava áudio é um porco voador em mané comente aí a bica embaixo que você acha que viagem um pouco voador ai ai é fogo só que leste olhar de aqui mesmo nossa ai meu deus aí agora o cara deslanchou em mané será que ele é um porquinho voador galera lava áudio não esqueça galera comenta aí embaixo que você acha do lava áudio aí eu dei uma risada que já era né mas aí nós ganhamos em vó aí ai meu deus o porco voador é tenso é o cachorro voador você é louro meu então é isso espero que vocês gostem do vídeo se inscreve no canal deixa um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixe aí nos comentários então nos vemos na próxima e valeu e falou